Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Começou no dia 7 de setembro o exercício do programa do curso de Especialização Operacional da Aviação de Transportes em Goiânia, no qual o primeiro esquadrão do 5º Grupo de Aviação, Esquadrão Rumba, sediado na Ala 10, realiza o lançamento de paraquedistas do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. O Esquadrão Rumba da Força Aérea Brasileira é responsável pela especialização dos novos pilotos da aviação de transporte. Como parte deste treinamento, o exercício ocorrerá até o dia 18 de outubro e compõe a fase avançada do programa de Especialização Operacional. O objetivo é adestrar não só pilotos, mas também mecânicos e paraquedistas na execução de técnicas necessárias ao cumprimento da ação de Força Aérea de Assalto Aeroterrestre. As aeronaves do 1º e 5º Grupo de Aviação operam a partir da Ala 2, sediada em Anápolis, e decolam diariamente para o Aeroporto Internacional de Goiânia, Santa Genoveva. Após o briefing conjunto com os paraquedistas do Comando de Operações Especiais, é iniciado o embarque das tripulações nas aeronaves C-95M Bandeirante para o cumprimento de missões diurnas e noturnas. Após a decolagem, as aeronaves prosseguem para a zona de lançamento localizada na Fazenda Boa Vista, uma área não habitada do município de Guapó, cerca de 35 quilômetros ao sudoeste da capital goiana. Neste local são realizados lançamentos de paraquedistas militares, utilizando os métodos semiautomático e manual. O semiautomático é realizado a 1.200 pés do solo, e se caracteriza pela abertura dos paraquedas por meio de uma fita ancorada na aeronave, fazendo com que o equipamento seja acionado no momento que o militar salta do avião. E o comandado é o método onde o paraquedista salta da aeronave a 10.000 pés e após um período de queda livre, comanda a abertura de seu paraquedas. Este treinamento visa proporcionar a qualificação inicial do piloto de combate na aviação de transporte, efetuando o lançamento de tropas paraquedistas em uma zona de lançamento pré-definida. Tal adestramento se inicia meses antes, onde o oficial estagiário recebe toda a teoria do lançamento aéreo. Posteriormente, são realizadas missões locais, com o ensaio simulado de todos os processos para o lançamento aéreo. E finalmente, o oficial aluno realiza a instrução com o lançamento real de paraquedistas, coroando toda a sua dedicação ao longo do curso. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vida longa ao Giro Militar.